Pra quem irei se só tu tens as palavras de vida Pra minha vida Não dá pra me esquecer de tudo que eu passei E foi o teu amor que me guardou Teu amor não trai, teu amor não muda Teu amor me atrai, teu amor me cura Teu amor é justo, tua justiça é o amor Se cheguei aqui foi o teu amor Que me fez chegar, nunca me deixou Se cheguei aqui foi o teu amor Que me aquece, nunca me deixou Pra quem irei se só tu tens as palavras de vida Pra minha vida Não dá pra me esquecer de tudo que eu passei E foi o teu amor que me guardou Teu amor não trai, teu amor não muda Teu amor não trai, teu amor me cura Teu amor é justo, tua justiça é o amor Se cheguei aqui foi o teu amor Se cheguei aqui foi o teu amor Que me fez chegar, nunca me deixou 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 Te guarda a praça e não guarda a minha entrada E guarda minha vida, guarda minha casa E guarda minha mente e o meu coração Estou segura em Ti, estou em Tu nas mãos E guarda minha saída, guarda minha casa E guarda minha vida, guarda minha casa E guarda minha mente e o meu coração Estou segura em Ti, estou em Tu nas mãos Estou segura em Ti, estou em Tu nas mãos Se cheguei aqui, foi o Teu amor Que me fez chegar, nunca me deixou Se cheguei aqui, foi o Teu amor Estou segura em Ti, estou em Tu nas mãos Estou segura em Ti, estou em Tu nas mãos Estou em Tu nas mãos Então clama pela presença onde você está Chame, chame Estou em Tu nas mãos Estou em Tu nas mãos Estou em Tu nas mãos Estou em Tu nas mãos